Pedra, papel ou tesoura? Ah, venci! O que você tá falando? Você colocou pedra, eu coloquei tesoura. A tesoura corta pedra. Tesoura não corta pedra. De onde você acha que vem as pedrinhas? Tá, vamos sentar de novo. Venci! E o quê? Tesoura corta papel. Isso não é papel. Que é isso? É um golpe de karatê na sua cara.